O que é o Snorrent? O que é o Snorrent? O Snorrent? Ou talvez eu tenha que esfriar um pouco. O Snorrent? O Snorrent? Que Pokémon é esse? Pega! Snorrent! Pokémon Chapéu de Neve. O Snorrent habitava regiões de muita neve. Dizia-se que se alguma casa fosse visitada por um Snorrent seria abençoada com boa sorte. Snorrent? Incrível! O Snorrent é tão bonitinho! Snorrent! É muito bom revê-lo!